3, 2, 1, foi! Alô, pessoal! Eu falhaço Chuchuco! Que emoção, que gostoso estar aqui novamente nesse espaço! Essa é a Jogarro Gas Bang, pessoal! E agora vamos começar essa... Essa é a Jogarro Gas Bang! Aí vai aparecer um... vai ser muito bem! Aqui é o Jogarro Gas Bang! Mas aí tem a Jogarro Gas Bang! Mas aí tem a Jogarro Gas Perto, né? Com a Jogarro Gas Perto, né? Com a Jogarro Gas Perto, né? Vamos fazer um... Você consegue não deixar cair aqui? É, dá para andar aí de cima... Com a explosão de magia! Pronto, agora sim! Tcharam! Vai só se você tira para lá de cima! Ainda bem que tá gravando! Vai de novo! Não percam! Hoje é dia de ciclo! Amanhã hoje é dia de ciclo! Não, se você quiser colocar mais um banco pro lado, o banco ali, coitada. Vai fazer um número de contato incrível. Pode falar, será que é internacional, uruguaios. Eu trago uma atração inter... Qualquer coisa não joga fora não, pega um mistura com o outro. Pega o Jorge João. A experiência é conclusiva, madame. Achei que isso era entre parentes. Na minha mão. Adivinha, madame. O que foi? Gravando. Senhoras e cirulitos de Jip Link. Jip Link 5. Eu me empolguei um pouquinho. Espero que o circo tenha feito a sua função principal. Conectar os corações. Um grande beijo pra você. E agora deu um branco. Tava indo bem, né? Tava bom, preciso fechar, preciso fechar. Obrigado pessoal, esse foi o espetáculo hoje em dia de circo. Obrigado a todos os artistas, obrigado a todos, obrigado a você, obrigado, 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 obrigado. 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 E aí E aí E aí Obrigado.